Hoje eu vou mostrar sobre a relação da sapatilha de triatlon com isso aqui ó, elástico. A transição é algo treinado incansavelmente pelo triatleta, desde o recreativo até o mais alto rendimento. São segundos preciosos ali, que podem fazer muita diferença no final de uma prova e na própria consistência da prova toda. Consistência que é algo buscado pelo triatleta e conseguir fazer as três modalidades equilibradas. Aqui a sapatilha vai ficar enroscada na blocagem traseira do lado esquerdo da bicicleta. Então ela fica nessa posição na hora que você pegar a bicicleta e poder sair correndo. E desse lado, olha só, ela vai ficar enroscada aqui no câmbio dianteiro. Então quer dizer, conforme você roda a bicicleta, ela vai ficar parada aqui. Sacou? É isso aí. Por aqui vão ser três transições, nadar 200 metros enquanto a piscina estiver tranquila, depois vou fazer um nade estacionário, mais ou menos 4 a 5 minutos cada perna. São três vezes, natação, 200 metros ou 4 a 5 minutos, 40 minutos de bike, 4 km de corrida. As séries progressivas, deixando o melhor para o final. Aproveito para fazer o test drive dos meus tênis. Na primeira, que é entre aspas um aquecimento, eu vou usar esse Nike Downshifter 9, que é um pouco mais alto. Na segunda, eu uso o Downshifter 8, não, perdão, o Downshifter 10, o Downshifter 8. E depois na última, que o bicho pega, vou usar o que eu uso para competir, prova de 5 e 10 km, que é o Mizuno Ikeden. Fica preparado aqui, sapatilha amarrada dos dois lados, água. É um treino visando o ritmo de prova. Visando estratégia de prova, de hidratação, de suplementação, ver o que dá certo e o que não dá certo. Qualquer desconforto, a hora de ver é agora, beleza?